aqui foi quando eu plantei com os meninos olha já tá grande já limpei tudo entrei todas as vasilhas ontem sexta-feira aqui tem mais a parte de pedro que pedro fez graças ao meu senhor jesus cristo está vindo chuva graças a deus que quando vem chuva velho é o hidrogênio é que dá força a planta é pra crescer e a gente aqui embaixo cuida vai cuidando pra é mesmo assim tem água de baixo a gente toca a água lá da nascento que tem lá em baixo bota pra cima aqui ó ele vem no cano não é para agora mas é que a gente colocou pra o polimão a naranja cravo e a naranja comum mas graças ao meu senhor jesus cristo está vindo chuva aí ó tá se formando graças a deus